Música Amiga telespectadora, amiga telespectadora, está começando o Viver é Melhor de hoje, a você é a nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Iniciamos mais uma conversa sobre saúde de forma completa, consciente, e sempre dessa forma pioneira que as mídias da Boa Vontade conversam com você sobre esse assunto, espírito, corpo e mente bem cuidados, para que estejamos em condições de cuidar de tudo, e que também faz muita diferença no nosso dia a dia. Inclusive hoje, a pauta do Viver é Melhor vai falar um pouco mais sobre essa interação da nossa vida com a vida daquilo, de tudo que está ao nosso redor, especialmente com a vida no planeta. E como isso faz diferença na nossa saúde também. Nós estamos o tempo todo sofrendo interferência do bem-estar, do equilíbrio dessas outras esferas. E hoje nós vamos pensar mais sobre como essas mudanças climáticas tão graves, tão sérias, merecem a nossa atenção e também que nós podemos entender o assunto sobre como ele vai interferir na nossa saúde. A gente já percebe isso no dia a dia, você não percebe? Tempo seco, a gente fica com a saúde respiratória mais comprometida, quem tem problema de pele, os problemas ficam piores, ou a gente tem também outras dificuldades, as queimadas e como isso está atrapalhando a saúde respiratória, nós temos vários exemplos dessa interação. A própria pandemia, a gente fala muito sobre essa relação do ser humano com os animais, com as florestas que estão sendo desmatadas e assim os vírus e os outros micro-organismos que lá vivem acabam indo para o meio ambiente também e trazendo novas doenças. Então a gente tem muito, muito para aprender sobre esse tema e cada vez mais nós vamos nos aprofundar nessa relação entre saúde e meio ambiente. Hoje a gente vai conversar sobre isso e pensando especialmente no impacto das mudanças climáticas na saúde das crianças. O que muda? A gente já sabe que as crianças e os idosos, de uma forma geral, sempre sofrem mais com esses problemas relacionados à imunidade, à respiração. Então hoje nós vamos pensar o que já se sabe sobre essa relação. Você que nos assiste, participe dessa reflexão. É importante nós entendermos mais sobre o assunto e sempre pensando em soluções. O que a gente pode fazer para tentar melhorar a situação? É sempre essa postura ativa, com boa vontade, que nós queremos que você tenha para cuidar da sua saúde. Inclusive quando a gente fala aqui de saúde, é sempre desse jeito. O que a gente pode fazer para melhorar? Para tentar evitar doenças? Para tentar melhorar a saúde da nossa família? Mesmo que a gente já conviva com uma doença, o que a gente pode fazer para viver melhor? Essa é sempre a nossa opção. E a força de tudo isso começa na nossa alma, no nosso interior, independentemente da sua tradição religiosa. Pense também sempre em como você tem alimentado, fortalecido a sua saúde espiritual. E nós fazemos isso aqui sempre pela reflexão e pela prece. Desde já registre o seu pedido de oração por você, por aqueles que você ama, por aqueles que você sabe que estão enfrentando desafios na área da saúde. É sempre importante nós oferecermos a essas pessoas, não só a ajuda material, mas também o que há de melhor no nosso coração. E você pode fazer isso agora. Não precisa contar para ninguém. Ore por alguém que você está aprendendo a amar, que você está tentando compreender. Ligue 0300 10 07 940 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp. 99801 1242, código de acesso 11. Toda transformação, todo processo de saúde, começa na nossa alma. E é a nossa alma que nos sustenta nesse caminho. Porque fácil não é mesmo. Por isso, fortaleça o seu interior, o seu espírito, a sua essência e o viver é melhor estar aqui para isso. E nós vamos então agora começar a nossa entrevista de hoje trazendo essa abordagem, essa reflexão sobre como as mudanças climáticas interferem na nossa saúde, especialmente na infância. E quem vai responder as nossas dúvidas é a doutora Marina Buarque de Almeida, pneumologista pediátrica, vice-presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora Marina, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Viver é Melhor. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, de falar de um tema tão importante e tão precioso para todos nós. Doutora, nós tivemos nas últimas semanas muitas informações sobre o meio ambiente, especialmente por conta desse relatório que foi divulgado pelo IPCC, pelos órgãos de pesquisa no mundo inteiro, sobre as mudanças climáticas graves e inevitáveis que nós vamos sofrer. Os resultados já estão aparecendo. A gente precisa melhorar muito, não é, doutora? A gente tem muito o que fazer quando a gente pensa, então, nessa próxima realidade que a gente vai viver do meio ambiente e os impactos na nossa saúde. Sim, na verdade, sim. Lógico que eu, como pneumopediatra, a minha primeira sensação são sempre as doenças respiratórias, que é o grande volume, né? E também porque a criança, ela é muito sensível, o trato respiratório, de um modo geral, é muito sensível. Então, se você vê doenças muito simples, de crianças saudáveis, que muitas vezes nunca mais vão ter nada na vida, como, por exemplo, a bronquiolite viral aguda, a gente já tem vários trabalhos mostrando que em épocas de piora da qualidade do ar, em bairros, em regiões, em cidades onde existe uma pior qualidade do ar, você tem um risco muito maior de infecções banais, né? Terem um risco maior de uma maior gravidade. Então, uma incidência de bronquiolites com maior gravidade nestas condições ambientais inadequadas. Se a gente pensar, isso eu estou falando em crianças teoricamente saudáveis, se a gente pensar que 15 a 20% da população infantil tem alguma doença crônica como a asma, a gente sabe também que as crises de asma são piores e são mais acarretadas no período do ano de pior qualidade do ar, né? Então, se a gente for pensar aqui onde eu moro, em São Paulo, o período de junho, de julho, é o período de seca, de pouca chuva e é o período que coincide com os piores picos de qualidade de ar, de poluição ambiental. Junto com isso, tem os vírus respiratórios circulando e uma série de questões que vão deflagrar muito mais crises de asma, exacerbações essas que podem ser graves, podem demandar internação, hospitalização, idas eventualmente até para uma UTI pediátrica, ou seja, pode colocar a vida da criança em risco. E, assim, eu não estou falando só agudamente, sabe? A gente, além de ter essas questões mais agudas, a gente tem visto em países do mundo com pior qualidade do ar, pasme, um aumento da incidência de câncer de pulmão em crianças, que não é uma doença em nada comum. Eu sou pneumopediatra há mais de 20 anos e eu vi pouquíssimo casos de câncer de pulmão em criança, porque é uma doença muito rara. E, hoje em dia, a China tem uma das maiores casuísticas do mundo de câncer de pulmão e isso está ligado, infelizmente, à pior qualidade do ar. Olha que drama isso, né? E aí, a gente está falando de uma doença grave como um câncer numa faixa etária em que isso não era esperado e a relação com o meio ambiente é direta, é clara. E aí, doutora, a gente começa a refletir um pouco, porque quando a gente fala desse assunto, a gente espera muito essa mudança das empresas, dos órgãos governamentais, de saúde, dos pesquisadores, mas falta também a gente pensar um pouco mais sobre a nossa postura diante de tudo isso, né? Quebrar um pouco desses comportamentos, desses preconceitos que existem e até da falta de informação mesmo sobre aquilo que a gente pode fazer para melhorar a situação. É assim, nós temos como sociedade a obrigação de cobrar e de explicar sempre baseado em ciência do porquê a gente está cobrando. Então, a gente está cobrando que não se tenha mais desmatamento, a gente está cobrando que se tenha um melhor controle, um melhor uso de energia renovável, enfim, a gente vai tentar, sei lá, exemplos simples, exemplos muito simples. Eu tenho um carro que é flex, eu posso pôr combustível fóssil ou álcool. O que que eu vou estar preservando mais o meio ambiente? Então, eu tendo, sempre que eu posso, eu ponho álcool. Lógico, se eu posso ir daqui a ali a pé ou de bicicleta, eu vou daqui a ali de bicicleta. O meu filho de 16 anos em São Paulo vai e volta para a escola de bicicleta com todo o cuidado, com capacete, na ciclofaixa, enfim, mas são pequenas mudanças, são pequenos exemplos, né? E além de eu estar preocupada com a saúde dele, ele está fazendo atividade física, ele está crescendo um ser humano mais, com uma visão mais global, né? E eu vejo muitas pessoas viram para mim e falam assim, como assim você deixa ele de bike? que, assim, a gente fez o caminho com ele, a gente ensinou, a gente alertou quais são os riscos, né? E a gente também tem que confiar, ele já é um pequeno homem, né? Ele já é quase um homem. E aí a gente vê quantas coisas podem ser trazidas para o nosso cotidiano. E o impacto não é só no meio ambiente, mas também na própria relação familiar, na educação das crianças para esse futuro, até porque, a gente vai conversar um pouco sobre isso ainda com a nossa convidada, os impactos não são apenas para as crianças agora, mas também para o que elas vão viver no futuro e nós junto com elas. Mas, doutora, inclusive pensando nesses reflexos da ação humana no meio ambiente, a sociedade de pediatria americana, a Academia Americana de Pediatria publicou um documento intitulado Mudanças Climáticas Globais e Saúde da Criança. Quais são as diretrizes que esse documento traz para a gente? Porque ele é um documento bem global e ele mostra a importância do pediatra na sociedade, então cobrar do governo medidas que sejam compatíveis com a melhora dessa questão da gente tentar mitigar, da gente tentar reduzir o impacto dessa mudança climática e não deixar isso piorando. Porque no momento que você tem, por exemplo, esse aumento da temperatura global que de fato aconteceu, você tem uma série de mudanças, o aumento do nível do mar em oito polegadas, isso é muita coisa, então você tem questões reais, você tem ondas de calor cada vez maiores, então você tem quadros de desidratação, se você pegar bebezinhos, os pequenos, as crianças mais suscetíveis e as duas faixas etárias mais preocupantes na pediatria, não vou nem falar dos idosos, porque a gente vê todo ano no verão europeu quanto os idosos não morrem de desidratação, mas os bebês, as crianças abaixo de um ano e os adolescentes esportistas, porque também a gente tem que orientar a hidratação e o horário do dia, às vezes aquele horário de calor exaustivo não é o bom horário dele fazer o esporte também, então acho que a gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar dos impactos indiretos, por exemplo, os locais que são úmidos e quentes eles estão tendendo a ter cada vez chuvas mais dramáticas, tempestades, isso leva a lagamentos, a destruição, então isso tem um impacto por um lado também na vida dessas crianças, porque elas perdem a casa, elas perdem a escola, elas podem pegar doenças secundárias ao acúmulo de água, enfim, leishmaniose, outras doenças assim, a gente pode ter questões relacionadas também a, por exemplo, o impacto psicológico, então a criança perdeu a casa, a criança perdeu a escola, o bairro foi destruído e até questões de perdas familiares, porque ela pode ter o impacto do dano físico nela, na criança, como em membros da família dela, então também você vai ter essa repercussão do ponto de vista da violência, e o que esse documento fala é que existe uma tendência das áreas mais úmidas terem mais tempestades e mais úmidas ficarem, e em contrapartida, infelizmente, as áreas mais secas tendem a ter mais seca, e a gente tem o nosso Nordeste que sofre, então a tendência é a seca nas regiões secas piorar, então isso também é muito ruim, porque isso vai trazer uma inequidade de distribuição de alimentos, o pessoal que mora na zona rural, como que vai produzir, isso vai, ajuda a piorar essa falta de diversidade alimentar, porque a agricultura começa a sofrer também, e quem está em regiões mais pobres vai ter menos acesso à comida, então vai faltar mais comida, vai faltar mais água potável, então se a gente for parar para pensar do ponto de vista global, é uma tragédia, porque você vai esparramando desastres e coisas para todos os lados, e aí tem algumas outras coisas que eles chamam a atenção, por exemplo, nos últimos anos se nota aumento dos furacões na região do Atlântico Norte, isso também é devastador, isso acaba impactando, destruindo cidades, a gente vê, a gente não tem isso no Brasil, mas a gente vê, cidades ficam fechadas, destroem as casas, as crianças sem escola, o impacto que isso tem, além de ser físico por poder trazer doença ou dano físico para essas crianças, e não permitiu o desenvolvimento global, o crescimento dela de uma forma correta, o impacto emocional também, nessas crianças ficarem com estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, que também é uma outra questão que vem aumentando muito na faixa etária pediátrica, que são as doenças psíquicas, então a gente tem que pensar, além disso, eles comentam também um aumento de algumas doenças infecciosas relacionadas a essas questões ambientais, então, aumento de, por exemplo, às vezes doenças diarreicas em regiões que estão sofrendo com muito aumento de temperatura, então também isso, você diminui a área de absorção do solo, isso também pode acabar acarretando num momento de chuva mais alagamentos e mais tragédias nessa parte, né? Especialmente, doutor, eu queria chamar a atenção para um ponto que a senhora destacou, que é o acesso dessas famílias à água potável e ao alimento por consequência e por esse fenômeno, essa dificuldade de acesso por essas mudanças climáticas, muitas famílias vão começar a migrar, a procurar outros lugares para viver para que elas consigam ter acesso a isso. Qual que é o impacto tanto dessa insegurança alimentar, dessa insegurança de saúde e essa migração também dessas famílias? Perfeito, acho que é isso mesmo, abaixo de cinco anos, é bem pontuado o que você falou, esse relatório da Organização Mundial de Saúde fala que a mudança global causa dano na saúde na grande maioria nas crianças e esse dano na saúde ele ocorre prioritariamente nas crianças, principalmente nos abaixo de cinco anos, então o impacto na saúde ocorre em 88% nos menores de cinco anos, então como a criança tem um sistema em desenvolvimento, ela é mais suscetível, então ela tem um sistema imune em desenvolvimento, respiratório em desenvolvimento, ela é mais suscetível a uma série de coisas e a questão ambiental realmente piora muito, então se a gente pensar de novo na questão do ambiente muito seco, do ar muito poluído, aquilo que eu usei como exemplo, como fica São Paulo no mês de junho, julho, agosto, é isso mesmo, então assim, a gente tem que procurar manter essa criança bem hidratada, o jeito da gente ver é a quantidade de urina que a criança está fazendo, então se é bebezinho, você tem que estar trocando fralda e sentindo que tem urina insuficiente, a urina está escura, está muito amarelada, a criança não está bem hidratada, ela tem que tomar mais água, água potável, não precisa se complicar, se é uma criança que está leitada no peito, maravilha, vamos dar leite materno. As crianças pequenininhas que a gente chama, os que estão sendo aleitados em aleitamento artificial ou no materno, o bebê ele é mais suscetível a desbalanços da regulação hídrica, então assim, qualquer pequena diarreia a criança já pode desidratar, eles são mais instáveis nessa manutenção dessa estabilidade do ponto de vista hídrico, do controle do sal, dos eletrólitos, da água, e também tem um fator limitante muito grande, a criança grande ela está com sede, ela pega o copo e enche e toma, o bebezinho, alguém tem que fazer isso por ele, e muitas vezes as pessoas esquecem de ofertar água, a criança precisa de água, a criança que está em aleitamento materno, ela dispensa tomar água porque o leite materno oferta uma quantidade hídrica muito grande, mas já a criança que estiver recebendo fórmula, a gente em teoria dias quentes ou em situações, por exemplo, evacuações mais moles, a gente febre, todas as questões que podem causar desidratação, a gente tem que ofertar mais água para essas crianças sim. Inclusive a gente alerta sobre essa situação que a gente tem enfrentado no Brasil de uma forma geral, altas temperaturas, tempo muito seco, inclusive já vai ter uma frente fria de novo no fim de semana, pelo menos na região sudeste, então a gente está vivendo um pouco já desse impacto das mudanças climáticas e é importante beber muita água. Há regiões do Brasil em que nós já estamos com a idade relativa do ar abaixo de 20%, de 15%, a gente sabe que a recomendação é em torno de 60%, é importante tomar muita água, inclusive no próximo bloco a gente vai falar um pouco até do hábito de limpeza nasal, colocar o soro fisiológico, a gente vai falar um pouco sobre a importância disso também para a saúde das crianças. Essa é a conversa séria que a gente está tendo hoje aqui no programa Viver é Melhor sobre a relação do meio ambiente com a nossa saúde e nós vamos também pensar um pouco mais sobre a nossa responsabilidade para encontrar soluções. E esse é um assunto que muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis e pensam ah, mas o que a gente está vivendo agora não é culpa minha, a gente está vivendo agora a consequência do que a humanidade tem feito há muito tempo e aí a gente começa a apontar mas tal pessoa devia fazer isso, tal empresa, tal governo, tal órgão de saúde e aí o que nós vamos pensar agora é o seguinte, cada um tem que assumir a sua responsabilidade e nós temos sim que cobrar especialmente desses órgãos que estudam o assunto, que conduzem esses temas que orientem essas ações mas vamos pensar aqui sobre aquilo que a gente pode mudar e que não depende de ninguém aquilo que depende só de nós então nós vamos agora refletir sobre o nosso papel para encontrar soluções e esse é um desafio que nós enfrentamos mas que a gente já sabia que eles iam acontecer há muito tempo a ciência já tem apontado esse destino para a humanidade a partir das coisas que a gente vinha fazendo mas antes disso ainda Jesus já havia nos alertado para esses graves tempos que nós viveríamos e nós vamos hoje refletir sobre o que é que o Apocalipse do Cristo nos ensina sobre as profecias e as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando Há décadas o jornalista Paiva Neto nos traz essa reflexão e o estudo do Apocalipse de Jesus para o simples de coração sempre buscando entendê-lo da forma como deve ser feita à luz do novo mandamento do Cristo e entendendo que o Apocalipse como muitas pessoas acham não é simplesmente uma carta de horror não é ali que está registrado o fim da humanidade muito pelo contrário no Apocalipse de Jesus nós encontramos uma mensagem de esperança de que aqueles que perseveram daqueles que se esforçam para fazer o bem para melhorar as coisas que eles recebem todo o amparo e que eles vencem no fim de toda essa luta mas nós precisamos dar atenção a esses graves alertas que o Apocalipse nos traz para que nós consigamos agir diante da situação porque muitas vezes o que a gente faz é entrar em desespero ou não fazer nada e na verdade o que nós precisamos é entender a situação que a gente vive e fazer alguma coisa procurar algum caminho de solução o jornalista Paiva Neto já nos aponta o início desse caminho aqui no livro Jesus o Profeta Divino nós vamos a página número 80 e a reflexão para iniciar hoje esse estudo no Viver é Melhor é essa Morada Única escreve o autor é urgente deixar de lado o que seja a teoria estorricante e unir esforços fazer parcerias corrigir os nossos equívocos afinal de contas estamos na terra é a nossa morada única então primeiro ponto para a gente começar a encontrar soluções é a gente deixar de lado qualquer teoria que nos separe que apenas traga discussões mas não traga soluções essas situações que muitas vezes a gente fica justificando e a gente precisa reconhecer o erro admitir que nós fizemos escolhas erradas mas seguir adiante não ficar apenas na lamentação nossa mas que coisa triste que a humanidade tem feito é verdade é triste mas e agora o que a gente vai fazer com essa informação unir esforços fazer parcerias esse é o caminho que nós precisamos começar a trilhar é preciso unir todos os esforços por menor que ele pareça todo mundo junto esta é a única solução para a nossa única morada a gente só tem a terra por mais que a gente pense tem a lua tem os outros planetas mas é aqui que a gente vive é a nossa única morada então não vamos ficar criando soluções para uma realidade que não existe essa é a nossa casa o que a gente vai fazer por ela hoje a doutora falava pouco na entrevista uma alternativa na família dela foi colocar o filho para usar a bicicleta ela procura abastecer o carro com consciência o que você vai fazer hoje não é pouca coisa não é bastante na sua realidade já é muito se cada um fizer um pouquinho o resultado já vai ser muito melhor nós vamos pensar um pouco mais sobre essa reflexão a partir do Santo Apocalipse de Jesus no próximo bloco nós vamos inclusive a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada fique na audiência do Viver é Melhor aproveite para registrar sua participação agora no intervalo mandando o seu pedido de prece por você e por aqueles que você ama até já reflexões da alma diz Pai Vanetto os que por desconhecimento de certos fatores espirituais infelizmente ainda defendem o aborto alegando que a mulher é dona do seu corpo esquecem-se de que pelo mesmo raciocínio o corpo do bebê é do bebê e aí 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 A vacinação contra a Covid-19 segue avançando na cidade. Mas atenção, é muito importante manter os cuidados. Se você apresentar sintomas como tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, febre, calafrios, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua casa ou trabalho. Previna-se. Baixe o aplicativo eSaúde SP para receber mais orientações. Prefeitura de São Paulo. Prepare o seu coração. Em 2021, uma peregrinação espiritual fará sentir-se no Templo da Boa Vontade. No dia 21 de outubro, quinta-feira, se emocione com a programação especialmente preparada para o aniversário dos 32 anos do Templo do Ecumenismo Divino. Marque esta data e testemunhe pela comunicação 100% Jesus. Um momento único de devoção, fé realizante e encontro com Deus. Templo da Boa Vontade, 32 anos. Jesus, fonte eterna da nossa perseverança. Viver é sempre, sempre melhor. É a nossa opção diária pela vida, com mais saúde, mais qualidade de vida, com coragem, com disposição para enfrentar as nossas lutas. Por maior que seja o seu desafio, não desista. Continue perseverando. É isso que o Apocalipse de Jesus nos ensina, perseverar até o fim. Além do fim, porque nós sabemos que a vida é eterna e é por isso que todos os esforços que nós fazemos não são em vão. E o amparo do Cristo é permanente. Por isso, pense sempre na sua saúde como algo que você deve cuidar e os esforços precisam ser feitos. Nós temos esse compromisso com a nossa saúde e é um compromisso espiritual antes de tudo. Então faça isso e conte com o nosso apoio para o que for preciso, para trazer para você informação de qualidade sobre esses temas, os estudos diários aqui na Boa Vontade TV para esse fortalecimento da alma, para essa consciência espiritual que a gente tem que desenvolver diante dos assuntos. Não dá para pensar na saúde e na vida só do ponto de vista da matéria. É preciso pensar naquilo que nós somos integralmente. E aí nós também oferecemos a você esse espaço de oração, de meditação, de reza, para que você fortaleça a sua alma. Converse com Deus. Faça o seu pedido por você e por aqueles que você ama. Ligue 0310 07940 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp 99801 1242, código de acesso 11. Hoje o Viver é Melhor está conversando um pouco sobre essa relação da nossa saúde com o meio ambiente e como é também que a gente vai sofrer os impactos dos prejuízos que estão sendo causados ao meio ambiente. Não dá para a gente achar que isso não vai acontecer. Aliás, a gente nem acha mais, porque a gente já percebe isso hoje no nosso cotidiano. E a tendência é as coisas piorarem à medida que o meio ambiente também vai sendo mais degradado. Por isso, a nossa consciência espiritual, social, deve ser cada vez maior para nós melhorarmos a situação. Dá para fazer muita coisa assim, não dá para a gente ficar só pensando Ah, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Tem sim, sempre tem jeito. E é esse compromisso que a gente quer fortalecer também em você, amigo telespectador, amiga telespectadora do Viver é Melhor. Hoje, especialmente, nós estamos pensando sobre a relação das mudanças climáticas e a saúde das crianças. O que está conversando com a gente hoje é a doutora Marina Albuquerque, que é pneumologista pediátrica. E doutora, eu vou relembrar agora um pouco da fase dos meus filhos mais pequenos. A gente sempre, nessa época do ano, era sempre consultório pediátrico, pronto-socorro, problemas respiratórios, é a fase da bronquiolite, aquela tosse, chiado, catarro. Os consultórios estão muito cheios, doutora? Quais são as principais reclamações que a senhora tem recebido no dia a dia? É, na verdade, é isso mesmo. Eu vou te contar um pouco o cenário com a pandemia e com as crianças mais velhas usando máscara. A gente viu que as crianças realmente passaram a ficar menos doentes. Só que os pequenininhos, que não usam máscara, que voltaram para as creches, para os adversários, voltaram a pegar os seus resfriados. A maioria das vezes, felizmente, não tem sido covid, tem sido só resfriado comum mesmo. E isso não tem jeito, né? Não é... As mães falam, ai doutora, ele deve ter imunidade baixa, foi só voltar para a escola, voltou a ficar doente. A gente explica que não é imunidade baixa. A criança, ela é imuno inexperiente. Então, assim, ela precisa vivenciar o contato com aqueles vírus e com aquelas bactérias para ir se produzindo os mecanismos de defesa, geralmente os anticorpos. A gente tem uma série de vacinas que vão ajudar a evitar as doenças mais graves, mais invasivas, mais lesivas. Mas a gente, infelizmente, não tem vacina para tudo, né? Então, os resfriados comuns vão continuar acontecendo. Então, a primeira coisa que eu falo é manter o nariz limpo. Parece besteira, parece besteira, mas se todo vírus e bactéria que for entrar pela criança entra pelo nariz, encontra um nariz já cheio de catota, super entupido, e a criança começa a respirar pela boca, eu já estou deixando de usar o meu filtro natural. Então, se mantiver o nariz limpinho, já vai ter mais fácil dele ter uma boa eficácia. Outra coisa muito importante que está diretamente relacionada com a imunidade é a qualidade do sono. Então, está comprovado por estudos científicos que nos adultos que dormem mal, que têm baixa qualidade de sono, eles pegam mais infecções. E eu acredito que exista um paralelo disso com as crianças, sim. Eu acredito que qualidade de sono é muito importante, então a criança tem que dormir bem. As mães também ficam muito angustiadas com uma outra coisa. As crianças, geralmente, quando estão resfriadas ou doentinhas, elas diminuem muito o apetite. E aí fica aquela coisa, não está comendo, vai ficar doente, saco vazio, não para em pé. Então, a gente tem que respeitar, e eu acho que, espero que isso fique um aprendizado da pandemia, que lugar de criança doente é em casa. A criança está com o nariz entupido, não está dormindo bem, está acordando a noite toda, não é para mandar para a escola. Vamos cuidar dela, vamos esperar o resfriado passar. Ela voltou a dormir bem, ela volta a comer bem, ela pode voltar para a escola. Aí a gente consegue não ficar naquele ciclo de uma infecção atrás da outra, porque senão vira uma infecção atrás da outra. Em contrapartida, só para a gente poder diferenciar um pouquinho, a gente tem que lembrar que alguma parcela dessas crianças tem um nariz meio que entupido sempre. Será que ela não tem uma rinite? Ou será que não é uma criança de 2, 3 anos que está começando a roncar, respirar de boca aberta? Será que não é uma criança que está com adenoide grande, amídala grande? Então, lembrar disso tudo. O pediatra é o profissional especializado para acompanhar isso. Se tiver suspeita de uma amídala muito grande, ou está fazendo amídalite recorrente, ou tem uma adenoide muito grande que está prejudicando, o pediatra vai encaminhar para o motorino para ver se tem necessidade de uma cirurgia. Agora, em muitos casos, é só uma rinite, que com o tratamento de rinite, a criança melhora. A gente espera passar esse período pior do ano, de outono, de inverno e primavera. Melhorou a gente ver como que a criança fica, ver se dá para tirar o remédio, se precisa continuar com o remédio, tentar fazer mudanças na casa para ver se não é algo que esteja dando alergia na casa. Que é uma outra coisa que também piorou com as mudanças climáticas, e eu esqueci de falar. Com as mudanças climáticas, a sazonalidade da primavera e de pólen se agravou muito. Então, a gente não tem muito esse problema no Brasil, porque isso ocorre mais em regiões de clima temperado, mas nos estados do sul do Brasil já tem mais. Então, também piora muito as alergias das pessoas sensíveis aos pólens em geral. Então, é uma outra coisa que também vale a pena chamar a atenção. E lembrar que rinite é uma doença bastante comum nas crianças, e que a gente tem várias opções de tratamento. Os tratamentos são bastante inocuos e bastante ineficazes, só que precisa tratar. E com a recomendação de um especialista, é sempre importante esse papel do pediatra no acompanhamento das crianças para a condução da saúde. Muitas vezes são situações que melhoram com o crescimento, mas em outras que vão fazer parte da vida. E muitos casos, aí a minha pergunta para a convidada agora, é se isso pode piorar. Até porque, doutora, essas mudanças climáticas que a gente tem enfrentado, não estão impactando só no presente. Elas também vão mudar a realidade do futuro dessas crianças. O que a gente pode imaginar para esses adultos que nós teremos, se nós não mudarmos a nossa relação com a energia, no consumo de energia, no consumo dos bens em geral, no consumo dos alimentos, no consumo de água, na forma como a gente usa, desperdiça o lixo, ou não recicla, como é que vai ser o futuro? O que a gente pode esperar, doutora? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que a gente pode melhorar, sim. Eu acho que eu aprendo muito com as crianças, muito. Eles são muito inteligentes. E eu conto para todo mundo que eu passei uma vergonha uma vez na rua. Eu estava levando meu filho a pé para a escola. Isso faz parte... Ele era pequenininho, ele tinha seus três, quatro anos. Isso faz parte do nosso mudança de paradigma. Eu podia ir de carro, mas eu podia ir a pé. Então, a gente tinha o hábito de sair mais cedo para poder ir a pé. E aí, numa fila na rua, ele viu uma pessoa jogando um papel de bala no chão. Só que ele só enxergava daquela altura de três, quatro anos. Ele nem olhou para o rosto da pessoa que jogou o papel na mão. Ele, na hora, ele correu, pegou assim... Estão poluindo o meio ambiente! Pegou o papel da bala e jogou no lixo que estava a dois passos. A fila inteira caiu na gargalhada. E eu falei... Meu, vou enfiar a cabeça aonde? Estou morrendo de vergonha. Mas meu filho estava certo. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. E a gente tem a obrigação de garantir que eles tenham um mundo saudável, um lugar, uma terra feliz, para eles também criarem os filhos e os netos deles. Doutora, nós agradecemos a sua participação no programa Viver é Melhor de hoje. E o espaço para as suas considerações finais sobre o nosso assunto. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês de um assunto que me é tão precioso e tão importante como esse que a gente discutiu. Obrigada. Nós agradecemos a nossa convidada de hoje, a doutora Marina Albuquerque, pneumologista pediátrica, que conversou com a gente hoje sobre esse assunto. Ela é especialista, é vice-presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, especialista, então, nesse tema, trazendo um pouco dessas reflexões sobre educação, sobre o meio ambiente, sobre o que a gente já está percebendo de impacto na saúde das crianças agora, e não só na saúde respiratória, que é a especialidade dela, mas na saúde de uma forma geral. As questões emocionais, todos os desafios que podem ser enfrentados. E nós precisamos fazer alguma coisa, não só pelo futuro, mas pelo presente. Então, essa é a nossa colaboração hoje aqui na Boa Vontade TV, de trazer para você esse conhecimento, para que você possa, então, a partir do seu cotidiano, daquilo que está aí no seu controle, fazer alguma melhoria. Pensar o que é que você pode fazer a mais para melhorar também a questão do meio ambiente. E a gente vai concluindo, então, esse assunto, reforçando sempre essa afirmação do jornalista Parvaneta, a destruição da natureza é a extinção da raça humana. Não podemos nos iludir. A relação da nossa vida com a vida do planeta é clara, é simples. Nós fazemos parte dele. Então, que façamos também a nossa parte no cuidado com o nosso planeta. Nós vamos agora, então, concluindo esse assunto, trazendo para você um dos impactos já que nós enfrentamos, que é a pandemia da Covid-19 e os graves prejuízos que ela tem trazido também à saúde das pessoas, especialmente daquelas que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Pessoas que continuam sendo amparadas pela legião da boa vontade, com seu trabalho ininterrupto de atendimento às necessidades do corpo e da alma. Plantão da LBV na pandemia Famílias que residem aqui na zona rural de Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, distante cerca de 1h30 da capital, Potiguar, estão recebendo cesta de alimentos, kit de higiene e limpeza. Toda essa ação solidária faz parte da ação emergencial através da campanha LBV Diga Sim. E queremos convidar você a fazer parte também dessa ação solidária da LBV, colaborando com o trabalho de promoção humana e social da Legião da Boa Vontade. Acesse o site lbv.org, faça sua doação, ou também ligando para 0800 055 5099, ou visitando a Legião da Boa Vontade em Natal. O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está situado na Rua dos Caicós, número 2148, no bairro de Serra. O telefone para outras informações é o 3613-1655-DDD84. Informou Arivaldo Oliveira, do Departamento de Relações Fraternais da Legião da Boa Vontade, em Natal, Rio Grande do Norte. O povo ajuda, a LBV faz. Inclusive, um outro destaque que nós queremos fazer é que toda essa ação da Legião da Boa Vontade, desde o início da pandemia e as experiências que foram conquistadas nesse período, os aprendizados, serão compartilhados pela LBV no 26º Congresso Internacional de Assistência Social, realizado pela instituição, na próxima semana, dias 30 e 31 de agosto de 2021 às 19h30. A inscrição é gratuita, com opção de certificado, e o tema é Desigualdade Social e Pobreza, Impactos Psicossociais da Pandemia. Palestrantes do Brasil e do exterior vão falar sobre os muitos impactos da pandemia na saúde física, na saúde mental, com relação à fome. E é uma oportunidade também de nós nos prepararmos e aprendermos para lidar com os desafios que virão no pós-pandemia. Quais são os próximos desafios que nós vamos enfrentar? Esse é um pouco do tema que nós vamos discutir nesse encontro que será promovido pela Legião da Boa Vontade na próxima semana. Mas nós vamos agora, aliás, para reforçar, você que quiser participar do encontro ou conhecer a programação, acesse boavontade.com ou, na verdade, lbv.rg.congressossocial. E ali você vai ter o link para fazer sua inscrição e todas as informações da programação para participar também. E agora nós vamos pensar um pouco mais sobre como é que Jesus já nos preparava para esses desafios. O Cristo, sabendo das lutas que nós enfrentaríamos, nos ofereceu informações, nos ofereceu um roteiro seguro para que nós soubéssemos como agir. E nós vamos, então, a esse roteiro, ao estudo do Santo Apocalipse de Jesus. Na Boa Vontade TV, esse estudo é realizado sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre. Em especial, hoje, nós vamos ao Apocalipse do Cristo, capítulo 16, versículos 8 e 9. E a leitura nós fazemos sempre a partir do livro Somos Todos Profetas, que faz parte da coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. O jornalista Parva Neto publicou aqui todos os capítulos do Apocalipse, trazendo para a gente comentários, explicações, para entendermos o tema. E nós vamos hoje, então, à página número 283, o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estas pradas. E não se arrependeram para lhe dar a inglória. Os sete flagelos registrados no Apocalipse de Jesus nos falam sobre esses desafios que a humanidade enfrenta, especialmente relacionados à natureza. E, especialmente nesse flagelo, nós percebemos a importância de darmos atenção a essa questão do sol e do calor. Nós já estamos vivendo isso, inclusive. E a natureza responde aos danos que a ela são provocados. Quando a gente pensa hoje, especialmente na camada de ozônio, que está sendo destruída, e como isso aumenta a temperatura, piora a nossa exposição aos raios solares, aumentando a incidência, por exemplo, de câncer de pele e outros problemas que estão relacionados a essa exposição e a falta de proteção. Aqui no Apocalipse nós encontramos exatamente esta relação e o quanto esse equilíbrio do sol e com a natureza é fundamental. Quando esse desequilíbrio acontece, as consequências vêm. O Apocalipse, então, já nos alerta para esse adoecimento da humanidade diante desse agravamento da relação do calor, do sol. E há muitas formas. Nós vemos as queimadas que estão acontecendo de uma forma assustadora no mundo inteiro. Imagens chocantes no Brasil e no exterior. Aqui em São Paulo, por exemplo, nos últimos dias, temos uma fuligem que está na cidade inteira por conta de um incêndio aqui perto, na região do entorno da cidade de São Paulo. Então, nós precisamos entender que isso já está acontecendo. Nós já estamos adoecendo por esses graves prejuízos causados. Mas um ponto fundamental é que a humanidade, no quarto flagelo, ainda não parou para reconhecer que é preciso reparar os danos que foram causados e tomar um novo rumo, procurar uma nova solução. Eles ficavam aqui blasfemando Deus, perguntando por que é que Deus deixava esse tipo de coisa acontecer. Não vamos cair nesse mesmo erro. Não vamos ficar blasfemando quem quer que seja e muito menos questionando o por que é que Deus está deixando isso acontecer. Na verdade, o Cristo, desde sempre, nos alertou sobre a importância de fazermos escolhas conscientes, porque a justiça divina nos dá o livre-arbítrio, mas também nos traz a responsabilidade dos nossos atos. Vamos entender os erros e buscar essa orientação que o Cristo nos oferece sobre cuidar, sobre preservar, para nós melhorarmos as coisas, para que nós consigamos terminar logo com esse momento de sofrimento, de flagelo que a humanidade vem enfrentando. Vamos fazer isso em tudo na nossa vida. Vamos buscar soluções. Vamos gastar menos tempo, menos energia, menos saúde, encontrando culpados apenas. Precisamos identificar os erros, mas precisamos gastar nosso tempo e todos os recursos em soluções e buscar o amparo de Deus que nunca nos falta. O Cristo está ao nosso lado, sim. Mesmo quando as coisas estão difíceis, nós não estamos sozinhos. Mesmo quando a gente vê a humanidade passando por um flagelo como esse, aqui registrado no Apocalipse e tantos outros, a humanidade não está desamparada. O Cristo diz que estaria conosco até o fim. E é por isso que nós vamos elevar a Ele agora as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Muito obrigada a você que esteve conosco hoje aqui no programa Viver é Melhor. E nós vamos juntas agora, elevando o nosso coração ao Pai Celestial, fortalecer o corpo e a alma. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Legenda Adriana Zanotto